Bem-vindos a Business Angola. Durante todo o ano, as nossas equipas viajaram de norte a sul para descobrir o património econômico de Angola. Vamos passar em revista algumas das nossas reportagens. Comecemos por um dos temas mais importantes, a energia. Angola ocupa um lugar de destaque no mercado global da energia. O petróleo e o gás representam a maior parte das exportações. O governo implementou políticas para favorecer o investimento estrangeiro. Angola é uma das nossas maiores filiais desde que passámos a ter seis plataformas petrolíferas. Seis grandes navios que produzem em profundidades de água entre 1.500 e 2.000 metros. Um investimento que pode ajudar o país a tornar-se no maior produtor de petróleo da África Austral, como prevê a Agência Internacional de Energia. Temos aqui a maior operação em águas profundas do nosso grupo. A nossa relação é marcada por uma boa colaboração. Temos sido capazes de progredir e tirar partido das oportunidades. Angola espera avançar no domínio das energias renováveis no âmbito da política de diversificação da economia. A visão da Somoil é tornar-se na principal empresa integrada de energia, não só em Angola, como em África. As energias renováveis vão desempenhar um papel importante na nossa oferta, em particular o setor solar. Angola tem uma das melhores exposições solares de África. Depois temos energia hidroelétrica porque temos muitos rios em Angola. Os rios ajudam também a favorecer a agricultura e o turismo. A adega de Val do Bero, ao longo do rio Bero, nas terras férteis da província do Namib, produz cerca de 80 mil garrafas por ano. Um clima propício permite ter duas colheitas anuais. Era uma vantagem bastante grande em relação à maior parte dos países, porque a maior parte dos países só tem uma produção anual. O clima é uma vantagem para várias culturas agrícolas, nomeadamente para os morangos. Temos as melhores condições do mundo para produzir morangos, com uma altitude de 2 mil metros, um bom clima e um inverno seco. Além de tirarem partido do clima e da água, há empresas angolanas que apostam em produzir sem pesticidas nem fertilizantes. A fruta, quer seja a manga, o ananás, a pitaia, é mais saborosa quando é produzida segundo um sistema natural de produção. A cultura do café é outro dos setores que estão a ser revitalizados. A fazenda Vissolela, na província do Coanza Sul, aposta na exportação. O projeto da Vissolela são mil hectares, todo focado em café especial. Então serão 100 hectares de cada variedade do café arábico e 80% desses cafés vão ser exportados. As explorações agrícolas de menor dimensão também estão em ação no café Cazengo, na província do Coanza Norte. Nós temos cerca de 500 cafeicultores formalizados conosco. Então todos os anos são de onde nós tiramos a nossa matéria-prima. Outro setor em desenvolvimento em Angola é o chamado turismo da diáspora. Destina-se aos descendentes de angolanos vendidos como escravos durante a era colonial. O epicentro desse turismo é o corredor do rio Kwanzaa, uma rota que começa em torno das cataratas de Calândula, no leste de Angola até à costa atlântica. Ouvir as ondas quebrarem-se no período calmo do dia lembra-me as vozes que desciam o rio. Os gritos, a incredulidade, a escravização. Vincent Tucker, da Virgínia, ambiciona desenvolver o turismo da diáspora, uma forma de honrar os seus antepassados que fizeram parte dos 6 milhões de angolanos escravizados. O baterista norte-americano de jaz Gregory Hutchinson visitou o Museu da Escravatura em Londres. Foi fantástico vir aqui e ser iluminado. Desperta-nos, faz-nos ver que há muito mais para aprender. É o início de uma viagem. Belas histórias, beleza natural e potencial económico nas áreas de energia, agricultura, turismo. É tudo por hoje. Veja todas as edições de Business Angola em Euronews.com. Obrigado por estar connosco e até breve.